Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 7, versículos 1 a 2, versículo 10 e versículos 25 a 30 Naquele tempo Jesus andava percorrendo a Galiléia, evitava andar para a Judéia porque os judeus procuravam matá-lo Entretanto aproximava-se a festa judaica das tendas, quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas às escondidas Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, não é este a quem procuravam matá-lo, eis que fala em público e nada lhe dizem, será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é, o Cristo quando vier, ninguém saberá de onde ele é Em alta voz Jesus ensinava no tempo, dizendo, vós me conheceis e sabeis de onde sou Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora Jesus andava por todos os lados, pela Galiléia fora E depois ele vai também a festa no templo E ele chega como quem é portador da verdade Ou mais ainda, como aquele que é a verdade Testemunha a fidelidade do Pai do céu É conduzido pelo Espírito Ele quer levar as pessoas ao conhecimento de si mesmo, conhecimento do Pai É assim que nosso Senhor anuncia a boa nova do seu reino É assim que ele quer conduzir-nos a uma transformação profunda do nosso ser Conhecemos a Deus Podemos com muita facilidade dizer que sim Podemos ter medo de dizer que conhecemos Ou podemos, e este é o meu desejo Podemos dizer com sinceridade Faz-me conhecer mais o teu amor, o teu rosto Senhor Mostra-me o teu rosto Essa é uma atitude muito adequada para o tempo de quaresma Se porventura o meu conhecimento a respeito de ti É limitado, frágil Abre o meu coração, a minha inteligência Faz com que a minha fé professada Venha a crescer e se aprofundar cada vez mais Palavra de vida eterna Amém Amém